Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal outro vlog e agora é um vlog totalmente diferente do que eu já fiz eu vou levar vocês a uma viagem que eu vou fazer, bom, eu já levei vocês de uma viagem né agora eu vou levar vocês em outra viagem que agora só eu vou, eu e minha mãe então eu vou gravando pra vocês, eu vou tentar gravar o máximo dessa vez eu vou tentar mesmo gravar o máximo pra vocês a gente vamos de blablacar, a gente vai de um aplicativo de viagem pela primeira vez né então eu vou falando pra vocês como foi a experiência e tal né, pra pessoas que tem curiosidade né então gente, fiquem ligadinho aí e eu vou gravando o máximo aqui vou mostrar pra vocês o que eu vou levar mais ou menos, eu vou levar mochila né porque eu não vou levar mala de verdade porque é complicado né então eu vou levar uma mochila com roupa e mais duas, eu vou mostrar pra vocês gente, então eu vou levar essa bolsa aqui com roupas daí eu vou levar essa daqui com algumas coisinhas e vou levar essa terceira aqui gente, eu não consigo levar só uma bolsa, tem que ser três e eu vou mostrar pra vocês tudinho aqui, ainda tem coisas pra colocar eu tenho que colocar meu fone de ouvido ainda dentro da mala tem coisas pra colocar ainda gente fiquem ligadinho aí gente roda a vinheta então gente, voltando aqui pro nosso vlog maravilhoso eu ainda estou em casa, eu terminei de arrumar minhas coisas, eu já tomei um banho, já me arrumei estou aguardando minha mãe se arrumar também, pra gente seguir lá pro ponto de encontro onde a gente vai se encontrar com a moça que vai levar a gente pra viajar então fiquem ligadinho gente, eu vou gravando pra vocês então gente, voltando aqui com o nosso vlog maravilhoso então eu já estou aqui esperando pra gente embarcar, pra gente viajar eu vou o destino, eu esqueci de falar pra vocês o destino da minha viagem é pro norte do Paraná então eu vou lá ver meu vô e minhas tias, primos e assim por diante então fiquem ligadinho pra mais os irmãos estão aqui, meu pai ali então eles vieram trazer a gente até aqui daí aqui a gente vai de blablacar então fiquem ligadinho gente e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltando aqui pro nosso vlog, gente Eu cheguei aqui numa parada que a gente parou pra comer E, gente, olha Pense no banheiro top, gente Sério, banheiro top Muito top, olha isso, gente Nasceu uma espinha enorme na minha testa Tá? Ignorem Então, gente, eu vou mostrando tudo pra vocês Fique ligadinho Não deixe de se inscrever no canal Deixe seu like, seu comentário Eu vou ler todos os comentários que vocês colocarem Dê sugestão de vídeo Beleza? Minha mãe tá vindo aí, ó Vou mostrar pra vocês A minha mãe Vocês já conhecem, né? Tudo bem Então A gente tá viajando A gente tá pro norte do Paraná Como eu disse pra vocês E... Voltando aqui com o nosso vlog Gente, eu já cheguei aqui no norte do Paraná E eu estou aqui na casa da minha tia A gente já acabou de acordar Acabou não, a gente já acordou faz um tempinho já É... Eu acordei faz tempo, na verdade E a gente já tomou café É... Eu vou mostrar um pouquinho do café da manhã pra vocês É... Então, gente, fiquem ligadinho Não deixe de deixar seu like Seu comentário Comente bastante aí Sugestões de vídeos pra nós, gente Então, gente Eu vou postando durante o dia Depois eu vou almoçar na casa da minha outra tia E eu vou tentar gravar pra vocês Beleza, gente? Fiquem aí ligadinho Não gosto de feitos com bolinho Ah, o bolinho O pãozinho Só põe o bolinho Ah, só pra... Você quer o pudinhozinho? Peraí, não Não tá passando eu não, né? Não, só a mão Ah, não Pelo amor de Deus Então, gente Voltando aqui com o nosso vlog Eu fiquei um tempo sem gravar É... Agora tá quase escurecendo já É... Eu tô aqui do lado de fora da casa da minha tia E tá quase escurecendo já Eu não gravei muito Eu fui tomar sorvete com a minha prima e tal Mas eu não consegui gravar pra vocês Então, gente É... Eu vou gravando o máximo Que vocês vão vendo durante os dias Que eu vou gravando aqui pra vocês Ok? Aqui tá bastante calor Não liguei? Não ligue meu cabelo Tá todo estranho Assim É... Aqui tá muito calor Aqui é calor, gente Então... Mas, gente Fiquem ligadinhos É... Pra... Eu vou gravar a minha viagem inteira Eu vou tentar Todos os dias Eu vou embora no sábado Dia 14 É... Então eu vou gravando um pouquinho De cada dia pra vocês Um pouquinho de tudo pra vocês Beleza, gente? É... Eu fiquei um tempo sem gravar Então... Vou ter aqui agora É... Eu acabei de almoçar aqui Hoje é terça-feira Eu vou colocando na tela pra vocês Os dias que vai passando É... Do nosso vlog Beleza, gente? Então... É... Eu almocei agora aqui no meu voo Eu não mostrei nada pra vocês Porque... É... Voltei aqui É... Então Como eu tava falando pra vocês Eu vou tentar mostrar o máximo, gente Eu tô tentando, juro Gravar pra vocês Só que tá ficando meio Incompleto o nosso vídeo Né? Mas... Então É... Quero mandar um abraço Pra minha amiga Suzy Que eu sei que vai assistir Pro meu amigo Marcos Samuel É... Que eu sei que vão assistir esse vídeo E os demais Que vão assistir É... Eu vou depois Eu acho Se eu tiver coragem Eu vou lá na pracinha No... Lá no centro Pra cima aqui É... Pra comprar umas lembrancinhas Pra meus amigos Então Então Então, gente Voltando aqui Com o nosso vlog É... Eu vim aqui Voltei Hahahaha É... Eu voltei aqui Pra mostrar um pouco Pra vocês A pracinha aqui Da onde eu estou Então É... Eu vou tentar mostrar Aqui pra vocês Ó... Vamos ver Então, gente É bem legal aqui De noite De noite que é top Aqui tem uma... Aqui tem uma árvore gigante Olha Eu tô com a minha tia Quer dizer Com a minha mãe E com a minha tia Ali É... Aqui então Comigo Gente Então, gente Protetor térmico E finalizei Agora Tá muito calor Aqui Tá um sol Tá um sol Meio sol Meio não sol Vai chover Eu não sei É... Então tô gravando Aqui pra vocês É... Um pouquinho 4 de 5 É... Segunda, terça, quarta Tá Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Amanhã é sexta já É... Eu tô gravando Um pouquinho De cada dia Pra vocês Agora tá chovendo Ó, gente Tá chovendo Não sei se dá pra ver Alguma coisa Mas está chovendo Está chovendo Eu comprei essa água Aqui pra me tomar Com um negócio Com sabor Eu sempre quis tomar Esse negócio aqui Mas, gente Eu não curti muito não Mas pra quem gosta Né? Não é bom É... Água saborizada Mas, assim Então, gente Eu tô suando muito Porque tá muito calor Aqui Eu tentei fazer Uma chapinha no cabelo Mas não rolou Não rolou a chapinha Eu fiz a chapinha Mas eu acho que estragou tudo É... Mas eu vou Eu vou gravando Conforme os dias Passando aqui Logo, logo Eu já vou Embora, né? E eu vou Gravar pra vocês Tudo A parada Vou gravando O máximo pra vocês Beleza, gente? Daê, gente Voltando aqui Olha Eu tô Nossa, gente Eu passei perfume E não prestou É... Voltei aqui Gravar um pouco Pra vocês O céu tá Tá escurecendo agora Tá escurecendo É... Eu fui hoje Passear Com meu primo É... Tomamos sorvete Foi Top É... Já voltamos Agora a gente vai Na casa da minha prima É lanchar Bem top Então, gente É... Fiquei ligadinha Que eu vou postando mais Pra vocês Então, gente Voltando aqui Ó, eu voltei Gravar pra vocês É... Deixa eu sair aqui fora É... Voltou a chover Aqui Eu de novo Aqui Na casa da minha outra tia Eu tava na casa da tia Vera Agora eu tô na casa da tia Nida Tô aqui É... Eu ganhei presentinhos Depois eu vou mostrar pra vocês É... O que eu ganhei Nas minhas tias É... E eu vou mostrando pra vocês, gente Vou mostrando Então, gente Voltando aqui Com o nosso vlog Olha Eu vim trazer uma pessoa Muito importante pra mim Que eu conheci aqui Na minha viagem A tia Neuza Eu ia falar Creuza A tia Neuza Ela é... Tia... Agora é uma tia pra mim, né? Ela é tia da minha tia Vera A minha tia Vera Não quis aparecer aqui no canal É... Mas ela apareceu aqui Dá um oizinho pra galera Oi, tudo bem? Ok, tudo bem? Então Dá belezinha pra galera Então Minha mãe tá ali atrás Cadê minha mãe? Olha lá minha mãe Olha lá minha mãe Maravilhosa Olha A Neuza Opa, 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 opa Agora conheceu Então, gente Tô apresentando essa linda pra vocês Que ela foi muito importante pra mim Então Tô registrando pra vocês Esse momento, ok? Gente Olha que eu ganhei Aqui na viagem Gente Das minhas tias lindas Olha isso, gente Gente A gente já tá arrumando as coisas Pra voltar pra casa Gente Eu mostrei pra vocês Como que foi Minha bolsa Pra volta Pra ida Pra vinda pra cá Gente Olha as bolsas Que vai voltar Vai a que veio Essa aqui vai nova Agora Vai essa comigo na frente E essas três aqui Essas três aqui Que são minhas Vai No negócio do ônibus Que agora a gente vai voltar De ônibus, gente A gente não vai voltar De BlaBlaCar Depois eu vou contar Pra vocês um pouco Da experiência que eu tive Com BlaBlaCar Essas aqui São as bolsas Da minha mãe, né? Que ela pegou Ela ganhou Essa bolsa aqui Que ela colocou Toda a roupa arada dela E essa daqui Aí tem, né? Algumas coisas aqui Tipo, esse aqui É o quarto O quarto que a gente ficou Ó, tem um ventilador Esse aqui foi o quarto Que a gente ficou Esses dias Bem top, gente Um vistinho, ó Vou sentir saudade daqui, gente Sério Então, gente Voltando com mais Na nossa foto Do nosso vlog Eu estou aqui Na rodoviária E... Com cara de sono Então, gente Agora hoje Eu vou embora Pra Curitiba Pra minha casa Minha mãe tá aqui Então, a gente vai hoje embora Hoje é sábado já Dia 14 Como eu disse pra vocês Que eu ia embora É... Hoje eu vou embora Só que eu vou de ônibus Eu não vou de Babacar É... Não rolou Mas então, gente Eu vou gravando pra vocês Conforme eu vou indo Daí a gente finaliza o vlog Quando chegar lá em Curitiba Beleza, gente? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau